O curso de Jornalismo da Univap é um curso que aborda tanto conteúdos teóricos quanto prático, mas com certeza damos mais atenção à junção de prática e teoria. Nós temos laboratórios especializados na área de fotografia, edição, rádio e televisão. Nosso foco é voltado para rádio e televisão. Principalmente porque nós temos hoje um mercado com essa demanda. Nos últimos cinco anos nós tivemos um aumento de emissoras tanto de rádio e TV aqui em nossa região, que absorve os alunos formados aqui muito antes mesmo da sua formação, da sua apelação de grato. Então a gente tem um curso não só voltado para teoria e prática, mas também pensando nessa teoria e prática nas novas habilitações ou novas habilidades do jornalista. Então o foco também, além do rádio e TV, é olhar um pouquinho para as novas tecnologias, para as novas mídias digitais. Então a gente tem análise de mídias sociais e novas técnicas para mídias mais interativas, como podcast, websérie, ou seja, pensando também não só no consumidor, mas também no público que produz conteúdo, ou seja, esse novo perfil de jornalista hoje do século XXI. preocupado não só com os novos, mas também com os antigos meios e confrontando e costurando esses dois veículos.